Eu vou te ver alguma coisa com os meus filhos, sim! Tá ameaçando! Com os meus filhos, sim! Essa é uma mãe! Que medo! Olha a sua cara! Olha a sua cara! Olha a vítima! Olha a vítima pra mim, meu filho! Olha os seus filhos, amor! Você aceita! Seus filhos! Venceu! Tem! Tem, porque o trabalho vai trabalhar! E se eu achar ruim, vai reclamar com Deus! Sim! Eu te odeio! Eu vou pedir pra sair, porque você me odeia! Não, eu vou pedir pra sair! Querida, eu sei que você vai sair! Querida, eu sei que não! Eu estou botando pra fora o sentimento que eu tenho por você! Já não sabia de você lá fora! Agora que eu tenho que conviver com você! Eu acho que eu queria que você soubesse quem era eu! Meu amor! Quem chegou pra mim? É pra dar malhação! Tá ultrapassada, amiga! Já tem o tempo! Já tem o tempo! Não, não lembro! Eu não lembro! Eu tô ficando velha! Eu tô ficando velha! Então sai! Bate o sino! Ridícula, criminosa, girana, abusiva! Abusiva, arrogante, prepotente, soberana! Ela é ridícula, criminosa, narcisista, 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 narcisista! Ela tem uma voz insuportável, narcisista, narcisista! Ela acha que o mundo gira ao redor do bebo dela! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ridícula, nojenta, ameaçadora, ameaçadora, ameaçora! Ai, acabou de me ameaçar! Ai, que suportável! Acabou de me ameaçar! Acabou de me ameaçar, gata, Paquita! Eu não quero ouvir essa mulher não! Acabou de me ameaçar! Ela é insuportável! Tchau! Ela é criminosa! Bate o sininho! Ela é criminosa! 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 Bora, mais calúnia! Brasil, eu vou até o fim! Bora! Eu não tenho medo! Bora! Eu não tenho medo! Bora, meu amor! Só que eu não aguento mais pra ouvir a voz dela! Lá, 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 lá! Bora, tem o fim, querida! Agora, deixa ela falar a vontade! Bora mais! Calúnia, ameaças vindas da Paquita! Caraca! Caraca! Aham! Ahm! Colocou! Deu o seu show, fez o seu teatro, incenou! Caraca! Ah, é muito bom! Olha que atriz! É difícil fazer emprega, atua bem, hein? Atua bem pra caralho, hein? Ai, que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! Ai, meu Deus do céu! Ai, que graças a Deus! É bom botar pra fora Caraca, ele é muito desbordado